nintendo ban e no vídeo de hoje vamos falar sobre o instalador gold leaf ele foi desenvolvido pelo mesmo programador que fez o tinfoil eu gostei muito dele eu achei ele mais amigável a ele já tem aquela parte de gerenciador de arquivos que o nx shell faz naquela pastinha azul que nós já conhecemos há bastante tempo aqui no canal a usb dele para você fazer a instalação com o console ligado via usb gb eu achei bem mais amigável mais fácil de preparar o computador só que para mim não funcionou para jogos maiores do que 4gb então cabe a vocês testar em vez foi alguma coisa no meu computador ou se realmente essa versão ainda não dá suporte para instalação de jogos maiores né do que 4gb já o tinfoil que eu gosto muito ele é mais arcaico né eu tenho uma cara mais dose né mais prompt de comando só que com esse sim eu consigo instalar jogo até de 25 gigas sem problemas tá usando o cabo usb lógico não pode deixar o console entrar no slip então vamos agora para o computador na descrição do vídeo você vai achar o link para o gold leaf ponto nro você vai abrir o seu cartão micro sd e você vai colar ele né copiar e colar para dentro da pasta suíte depois de executado a primeira vez ele vai aparecer uma pasta que golife mas essa pasta é o próprio programa quem irá criar então você não precisa se preocupar em ter essa pasta vamos também pegar um jogo para que nós possamos testar esse instalador então vou pegar aqui meu hd externo vou pegar aqui os últimos jogos que eu peguei que tem bastante jogo que como vocês sabem não estão conseguindo ser instalados diretamente né pelos instaladores normais né como por exemplo o home nu que eu gosto muito então vou pegar aqui o gris né e update dele esse jogo é fantástico é muito bonito só que é um dos jogos que dá problema né na hora de instalar vamos deixar ele aqui na raiz do cartão vou fazer aqui um pequeno corte no vídeo pronto já tem aqui né o gris e update dele vamos agora tirar o cartão micro sd do computador e vamos para o console então antes de mostrarmos né o gold leaf vamos ver aqui em definições do console estamos na 6.2.0 e eu não tenho console na 6.2.0 tá eu tenho emunand na 6.2 eu não tenho mais nenhuma emunand na 6.1 então eu vou mostrar nessa versão mesmo daí se vocês que tiverem o console na 6.1 o 5.1 puder falar se ignorar versão funciona pelo que eu vi ele é a mesma coisa que o tinfoil então se o ignorar versão né o ignorar o firmware da nintendo do tinfoil tá funcionando nesse daqui vai funcionar também vamos entrar aqui no álbum vamos ir agora em homebrews e se você tiver usando desbloqueio free já vai aparecer diretamente nessa parte aqui o gold leaf para você pronto vamos achar agora o gold leaf tá que essa folhinha aqui de ouro estamos na versão 0.3 vou apertar aqui o a bom já com o gold leaf aberto o browser sd card vou mexer por último o interessante é que eu tenho como verificar o que tem dentro da minha memória interna a memória do usuário e a minha nand eu estou usando uma imunand então eu não sei se ele vai acessar a memória interna do console ou da imunand se alguém souber deixe nos comentários que eu agradeço então não vou mexer nessa opção a instalação via usb tá eu achei mais fácil do que pelo tinfoil vou fazer um vídeo em separado essa parte aqui é bem interessante né que é um gerenciador dos títulos instalados então aparece aqui ó acho que eu apertei duas vezes né então aqui o zelda super mario odyssey ele me diz onde está instalado qual a versão do jogo tá isso aqui a gente praticamente já conseguia fazer direto ali pelo videogame também mas tudo bem né ficou interessante super mario par e tal é tudo que vem a mais mesmo que seja meio inútil sempre acho que é viável né foi quando a gente não tem os recursos mesmo que seja um recurso que você não usa é o que eu achei interessante aqui é também com os usuários da conta você pode mexer nos seus usuários depois eu vou tentar ver se dá para mudar o ícone do usuário por aqui tá e se der eu faço um vídeo em separado aqui a minha custom firmware daí ele está mostrando né qual que eu tenho qual que eu uso né tal 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 é me disse eu tenho algum tema então é isso aqui vai caber a vocês mexerem tá aqui as informações do console tá e sobre o gold leaf então vamos para o que interessa tá então essa parte aqui do usb eu vou fazer um outro vídeo e se der para mudar a fotinho do teu usuário por uma foto qualquer eu faço também no outro vídeo eu sei que tem outras formas fazer isso mas eu vi não gostei muito e eu não vou mexer se der para mexer por aqui eu achei bem interessante vamos então browse sd card beleza aqui funciona muito parecido com o nx shell né que é o nx shell aquela pastinha azul eu acho o nx shell um pouquinho mais rápido mas quando você não tem muito jogo para instalar aqui se mostrou também bem eficiente ó então podem ver né como eu entrei no gold leaf ele já criou uma pastinha essa pastinha não existia foi criada a primeira vez que eu entrei no programa deixa eu vir aqui vamos escolher um jogo para instalar tá então vou pegar aqui o gris eu posso deletar renomear copiar para outro lugar mas vamos para o que mais importa que é a primeira opção aqui install então vou apertar aqui install ele vai perguntar aonde que você quer instalar no cartão que ficaria dentro da pasta nintendo ou na memória interna do seu console então você pode instalar dos 25 e meia gigas que você tem na memória interna deixa uns 4 gigas livre você pode usar aí uns 21 gigas 21 e meio para você por jogos tá e você também pode usar todo o seu cartão sd card como eu uso em um nand para mim a memória interna é um espaço do meu cartão que está escondido né que está numa partição oculta e o sd card para mim vai ser a parte que eu tenho acesso ao cartão então vou por aqui no sd card até mesmo que eu já loto minha nand nunca tem espaço vou apertar aqui o a aqui que vem né a parte mais interessante desse instalador você quer ignorar a versão que o jogo pede por exemplo esse jogo tem que estar na 6.2 e você está na 5.1 na 6.1 você vai por também sim só que eu não sei o que que a nintendo fez que tem alguns jogos que mesmo você estando na 6.2 você instala o jogo ele não funciona então o gris é um desses jogos mesmo estando na 6.2 eu tenho que ignorar a versão requerida então eu vou dar para esse jogo e é beleza e agora vamos ó interessante que ele me mostra né qual a quem gerente que ele foi feito ó é ele está na 7 ele me mostra o taito a de dando do desculpa o taito quis né do jogo me mostra o id do jogo lá em cima tá a versão que o jogo está quem que fez o estúdio né quem fez ali a o responsável pelo jogo poxa e fantástica parece a fotinho do jogo na direita então vou dar aqui o install só que vai demorar um pouquinho então vou fazer aqui um pequeno corte no vídeo então instalação praticamente no fim tá beleza já instalou o jogo agora vamos instalar o update eu que eu não sei muito que ele fica subindo tá quando você tem poucos jogos é tranquilo agora quando você tem muito jogo daí se torna uma coisa chata o que eu achei muito bom também no goldleaf é que você não precisa por os jogos na raiz do cartão você pode criar uma pasta com qualquer nome e por os jogos lá daí você vai acha o jogo dentro dessa pasta que você criou e daí sim você consegue instalar então agora vamos instalar aqui o update então está o é sd card poderia ser memória interna e é e beleza ó esse que vai ser pequenininho pronto jogo instalado é então vamos testar nesse jogo funcionou escolher aqui meu utilizador olha joguem esse jogo é um jogo muito lindo muito bonito mesmo recomendo demais tá para finalizar eu vou apagar esse jogo e eu vou instalar ele pelo instalador padrão do do teams acuter tá eu ainda estou usando a versão 2.5.2 tá não tive tempo para testar 2.5.3 eu particularmente nem tenho pressa para testar porque se der alguma coisa errada o dia que eu vou testar eu já escutei nos fóruns nos lugares que eu participo se tá tendo algum problema ou não sabe não tem muita pressa em pegar tudo no dia do lançamento querer fazer tudo porque a hora que dá uma m dá no teu console sabe assim acaba sendo uma coisa muito positiva você fazer as coisas depois deixar o jogo tá então deixa apagar aqui o jogo e vamos agora instalá-lo pelo padrão aqui do SXOS tá então vou vir aqui em álbum então vamos instalar primeiro aqui o jogo então jogo praticamente instalado vamos agora instalar o update o update vai ser rápido né não senti diferença tá qualquer dia até posso cronometrar para ver se ele é mais rápido ou não é vamos testar aqui o jogo então vamos ver se está funcionando do mesmo jeito estando na versão 6.2 vai funcionar tá agora se você tiver numa 5.1 esse jogo não vai funcionar instalando diretamente pelo SXOS então vou pedir uma ajuda quem tiver com o console na 5.1 6.1 e usar só fechar aqui para não ficar o áudio atrapalhando desculpem né o vídeo de ontem ele ficou com barulho eu tava muito calor eu quis pôr o microfone na pela numa correntinha para poder ficar sem camiseta enquanto eu gravava e fez barulho eu não percebi e depois eu não ia gravar também tô tendo problema com a altura do microfone tá é quando eu pegava a handcam gravava direto a tela do computador ficava horrível mas era muito mais fácil então eu me esforço para trazer mais qualidade do canal mas não é muito fácil além do que eu não tenho tempo para ficar mexendo nisso sabe administrar toda a vida da gente ainda gravar e manter um canal mesmo não estando gravando vídeos diários porque eu trabalho bastante é um pouco complexo mas eu sei que vocês entendem né mas eu sempre estou tentando aumentar a qualidade do canal tanto em conteúdo quando possível e principalmente né na edição então o jogo funcionando o nsp tem que ser deletado então vamos deletar pelo godlyph né pelo axos era só apertar o x ele é muito prático vejam eu poderia vir aqui no nx shell e deletar eu particularmente faço isso tá mas como hoje é um vídeo do godlyph vamos ir aqui no godlyph vamos aqui no browse sd card vamos achar aqui o gris vamos apertar aqui o a vamos apertar aqui em delete vamos agora achar o jogo né delete e podem ver que ele deletou eu não sei pra vocês mas pra mim o nx shell nunca consegue deletar o super smash bros tá qualquer dia eu tento deletar por aqui e se alguém conseguiu deletar pelo godlyph deixa nos comentários que vai ajudar bastante então beleza ó hoje foi um vídeo espero que tenha saído rápido eu sei que muita gente me critica pelo tamanho do vídeo mas eu não sei o tamanho que o vídeo vai dar até eu acabar de gravar eu vou falando e a hora que deu eu paro e aperto stop e depois eu junto tudo tá então um abração a todos e assim que possível quero ver se na segunda-feira eu faço um vídeo é mostrando daí como você instalar pelo usb direto por esse software e já digo pra vocês que é muito fácil tá um abraço a todos e até o próximo vídeo